Uma nova onda de frio não está descartada para esse mês. Por isso que a gente vai agora te mostrar, seguindo com a nossa campanha do agasalho, que já arrecadou mais de 200 mil peças de roupas até agora, mais entregas que estão acontecendo para você ver que o que você doa, quando você participa, tem um resultado final. Veja só. As caixas e sacolas de roupas da Casa São Simeão ficaram assim, cheias. É porque hoje foi dia da entrega de muitas peças de vestuário e calçados da campanha do agasalho e do Grupo ND. Mais de 80 idosos que são atendidos pela instituição serão beneficiados durante os próximos dias. Toda ajuda é muito bem aproveitada, é selecionado todo o material que vai para o nosso idoso e disso a gente faz com que eles tenham uma melhor condição de vestuário, uma condição de vida dia a dia. Fundada em 1877, a Casa São Simeão é uma das principais instituições asilares da região. Com a pandemia, as doações no geral diminuíram muito. Por isso, cada contribuição faz muita diferença. Inicialmente, as peças de roupas são avaliadas e destinadas para os idosos. O que não serve para eles é então encaminhado ao brechó, uma das mais importantes fontes de renda da casa. Aqui, as peças são organizadas e vendidas por um preço bem em conta. Essas roupas que chegam realmente nos ajudam nessa questão de deixá-los confortáveis, deixá-los bem arrumados, porque a gente sabe que o que vem para nós também são roupas boas. Então, assim, o que a gente só tem mesmo a dizer é agradecer muito e dizer que a Casa São Simeão está precisando muito de doações. A gente conta com toda a comunidade, com toda a sociedade. A campanha do Agasar e do Grupo ND segue até o próximo domingo, dia 15 de agosto. Os pontos de arrecadação estão espalhados pela cidade. E a lista completa você pode encontrar no portal ND+. O que é de demais? O que é de demais?